R10, Fúria 14, é o Fallen X4, aonde duro, velho? Aonde duro, velho? Que isso, Fallen? Meu Deus, olha isso! É impossível, é impossível, verdadeiro. Não clica comigo que você vai fazer isso, é impossível, é impossível. Fúria interessada no Fallen. Na verdade, como disse o próprio professor, praticamente todos os times brasileiros entraram em contato com ele demonstrando interesse. Mas por quê? Ok, sabemos que o Fallen foi multicampeão e esteve dois anos seguidos entre os cinco melhores jogadores do mundo em 2016 e 2017. E podem não acreditar, mas para muitas pessoas, o Fallen está velho e alguns outros ainda ousam dizer que o mesmo é um ex-jogador em atividade. Exatamente isso, mano. Mas será mesmo? Será que o Fallen, mesmo com 32 anos, tem capacidade para liderar um time promissor de CS2 e levar o Brasil novamente ao topo? Será que o Fallen é uma contratação apenas para marketing? Não. Com certeza não. Hoje eu vou mostrar para vocês o que fez a Fúria querer o Fallen. Para isso, nada de jogada que ele fez em 2015, 2016, 2017, não. Com jogadas atuais, eu vou provar que o Fallen ainda é o mesmo Fallen de sempre. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiable site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto. Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho para falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente. Preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes. Além de uma AWP Fade, a skin de AWP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. E sim, o Fallen tem haters. Quando você que fala merda do Fallen, nem imaginava em assistir CS. Já tinha gente falando merda do Fallen e ele ganhou, velho. E hoje, depois de muito tempo, ainda tem gente falando merda dele e ele continua fazendo isso daí, velho. Eu acho que já ficou bem claro, mas pra quem não entendeu, o meu intuito nesse vídeo é provar que o Fallen ainda é um baita jogador, tá ligado? Um cara que, mano, sim, tem capacidade, merece entrar na Fúria e junto de Cacerato e Yuri, talvez Ard, mas sei lá quem, criar o melhor time brasileiro de CS2 e, mano, infinito e além, pai. Sobre o Fallen na Fúria, recentemente muito tem se discutido quem seria o quinto player. Então teríamos Fallen, Archie e Yuri Cacerato. E aí, né, uns queriam o Fer, outros o Coldzera. Cogitaram até o Insane na BBR. Porém, rapaziada, depois desse último fim de semana, eu vou falar uma paradinha aqui. O Vini não é uma má ideia, mano. O que esse cara jogou agora... Velho, eu cantei essa line up no Twitter e muitas pessoas aprovaram. Então, ó, vai aqui. Mano, aí eu não sei o Vinão jogar pra tirar umas armas, tá ligado? Eu não... não é nem questão de... Eu acho que é o jeito que ele pode ir, sabe? É meio que jogar pra tirar umas armas, velho. Ó, pode usar, usa esse smoke, ó. Espera mais um pouco, ó. Ó, ó, ó. Espera mais um pouco. Isso, espera mais um pouco. Calma. Ó, espera mais um pouco. Finge que vai, não vai. Isso. Faz os caras ficarem nesse bomba até o final, Boltão. Ó aí. Ó aí. É isso. Vai direto agora. Vai direto, garoto. 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 Falando do vídeo da Imperial e desse fim de semana, vamos falar desse torneio que começou lá no dia 7, quando a Imperial humilhou a Vitality ganhando por dois mapas a zero, sendo o primeiro mapa, sendo o ganho por 16 a 3. E aqui, o Fallen já começou a mostrar que a partir daí as coisas fluiriam diferente. Que bagunça, velho. Toma! 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 Vamos! Eu falei, Apocão! Davi não precisou ser mais forte, ele não precisou ser mais bonito, ele não precisou enfiar uma sequência, ele não precisou lutar mais, artes marais, ele precisou de uma, Apocão, uma estilingada, Apocão. Eu sei que isso aí, ué. O Fallen já tá... Ué. Meu Deus, passa. Meu Deus. Entrega, Nilby! Entrega, Nilby! Ai, Nilminha. Pode postar, Nilminha? Toma! Pode postar, pode postar. Olha o Apex jogando sério, achando que vai ganhar, velho. Olha o que que tá passando na cabeça do Apex nesse momento, velho. Fugiu e pico. Toma, Marreca! A sequência Imperial foi jogar contra G2 de Monese e Nico e assim... Perdeu, ok, perdeu. Mas perdeu, batendo de frente e com chances reais de vitória. O primeiro mapa foi relativamente fácil para G2. Ganhou Anciente de 16 a 7. Porém, na Inferno, a Imperial levou a melhor por 16 a 13. Guardou, guardou, guardou. Volta, vai, 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 vai. Pera, pera aí. Calma, calma. É a perfeitinha. A perfeitinha do professor. Desliga o monitor deles, Fallen. Desliga o monitor deles, Fallen. Desliga o monitor deles, Fallen. 3x2. Nossa, aqui tá impossível. Shell tem Flash, Fallen tem Kit. E agora, será que vai... Opa! Fallen! Eita! Bora, 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 bora. Mas eu não Fallen. Não, bora, 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 bora. Tá falando, bora. Porra, velho. Eu tô falando. Desliga o monitor deles, professor. Ó. Olá, tô falando. Beleza. Jô zoou os dois. Melô 2, velho. Melô 2, tá ótimo. Eles não têm estúdio. Eles não têm. Opa, opa, AC4. AC4. É o estômago, é o instinto, velho. Quando o brasileiro joga desse jeito, falando, famo, cara, famo, porra, e o sound vai indo, e o negócio vai se conectando, e não tem como segurar, velho. Não tem como segurar. Olha lá. E a gente tá jogando escondido, ó. Olha aí, vamos. Viral falando do ninja defiso do Vini. Mas e esse do Fallen? Esse daqui ninguém lembra. Aqui é guarda, é. Mas aqui é Brasil, Tigrão. Eu tô na do coração. Esse campeonato tá acontecendo tanta coisa. Vamos. Outro smoke. Aqui não é nem com mais coração. Tem que ter esse. Calma, o Fallen tem kit. O Fallen tem kit. É razão, é razão. Calma, os pares podem achar que a gente vai guardar, e de repente a gente vai na loucura. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Eu tô falando. Vai, vai. Eu tô falando, porra. Eu tô falando, porra. Eu tô falando, porra. Chupa. Eu tô falando. Após a derrota para G2, a Imperial ganhou da Complexity e foi para a semifinal contra a Heroic. Onde começou a série perdendo por 16 a 13 na overpass. Beleza. O Fallen tá... Mano, ó. É isso, Fallen. Não apareceu o quê? Não caiu, não caiu. Não caiu, não caiu. A ação dele é... Meu amigo, calma, Fallen. Calma. Foi, o Yuri. Calma. Vamos pro Ace, professor. Acertou, acertou. Acertou. Ó lá. Tá tendo varan... Aí. Calma, calma. Ele que tem que vir, Fallenção. Ele que tem que vir. Aí. Meu amigo, 4 kills no áudio, professor. Falem de A.W. Fallen. Beleza, professor. Ai. Tá. Tá. Presente, professor. O que é isso, cara? Presente, professor. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Primeiro Inferno, a Imperial venceu por 16 a 11. Beleza. Um por um. Beleza. Mata dois, morre um. Ai. Por quê? Beleza. Ai. Beleza. Ué. Por quê? Por quê? Por quê? Nossa. Mas o Jota devolve. Toma. Tamo fechado. 4x2. Tá aí. Toma. Não. Beleza. Vamos. Vai ser execução do Herói aqui no Fallen. E aí é só um milagre, velho. Só um milagre, só uma aula. O Jota chegando, ó. Aqui, ó. Será que o Fallen é capaz de segurar os 5 do Herói sozinho? Olha aí a câmera. O Jota chegou. Legal. Ó. E me costas. Fallen. Fallen. Jota. Que bonito, que bonito. Vamos. Mesmo após a eliminação da Imperial de Anti-Herói, que algo aconteceu que mostrou o quanto o Fallen é respeitado não só por nós, brasileiros, como também por todos os amantes e profissionais de CSGO no mundo, incluindo os rivais. Mas infelizmente, no último mapa, Nucky, a Imperial perdeu, mas assim, perdeu no overtime, mano. Foi muito no quase, mano. Imagine a Imperial passa pra final. Ela ia cair, sabe, contra quem? A Vitality. A mesma que ela espancou no começo do torneio. Mano, eles não têm dinheiro de novo. Eles não têm dinheiro de novo. Bora, professor. Toma. 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 15 a 11, senhores. 15 a 11. 15 a 11. A gente já viu os dois. Tudo na mão do Boltalha. Boltz. Valeu demais, Imperial. Valeu, velho. Mas não é de agora que o Fallen tá jogando bem, rapaziada. É que aqui o time mostrou um bom desempenho. Mas as pessoas não têm falado sobre porque os resultados da Imperial não têm sido melhores. Há alguns meses a Imperial jogou contra a Fluxo e o Fallen... O Fallen arregaçou, assim. O Fallen... O Fallen humilhou. Teve um X1 contra o VSM que... Ele fez uma movimentação que eu nem sabia que dava pra fazer. O Fallen tá chegando. Olha ali. Parte da Nibu, do Palácio. Consegue aqui o Isto. O Fallen ainda matou o Wood. Cai agora. Mais um. O Fallen no Clutch. Nossa. Meu Deus, Fallen. Isso é lindo, isso é lindo. Ele joga, velho. Isso é lindo. É presente, professor, né, velho? A Imperial perdeu o SM3 contra a Fluxo, porém, um 3x1 do Fallen ficou marcado porque foi demais. Foi literalmente demais. Só pega ângulo de rato, velho. Só, cara... Fallen. O Fallen? O Fallen? O Fallen? Fica muito bom, velho. E no Major Hill do final do ano passado? Quem não lembra? Aquela jogada de Beretas. Vem aí a entrada pro Bombebeu. O Fallen tá ali de dual. Vai pegar a primeira kill. Espero que pegue a segunda kill. A segunda kill é dele também. Presente, presente, professor. Três kills. Será que vem grafite? Vamos, incendeia a triboneira. E ele tá pronto, velho. Ele tá pronto. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Eu primeiro não vem que eu atiro desse meijo, tigrão. Não vem que eu atiro. Tá ali, ó. Dá uns tiros pro ar, professor. Dá uns tiros pro ar. Não vem que eu atiro. Ó, calma. Deixa. Tá morrendo. Uh! Ai, ai. Uh! Embora a Imperial não tenha ido muito bem no Major Hill, ela só se classificou, em parte, graças a esses rounds do Fallen contra a Complexity, no último jogo do Yen Road to Real. Os caras vão, né, pra esse segundo plano. Um frag sai. Um frag sai. Saiu. Já reposiciona. Doito segundos. O Fallen sabe que eles vêm na correria. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Esse é nosso. Beleza, professor. Vamos, vamos, vamos. Cinco kills do Fallen. O cameraman, lixo, tirou dele, velho. Vamos. Vai dar os dois juntos. Fernando fucking Alvarenga. Meu Deus do Fallen. Não tem mais tempo. Boa, não fala, Cameraman. Boa, mano. Boa, não fala em seu lixo! Eu realmente não sei pra onde o Fallen vai, mas eu tenho quase certeza que sim, será pro time da Fúria. E eu confesso que tô bem empolgado para isso. Embora não seja uma jogada nova, o round do Fallen contra a Fúria, lá em 2020, quando ele ainda jogava pela MIBR, com toda a certeza até hoje está na mente de alguns de seus prováveis futuros companheiros de equipe. Esse round do Fallen contra a Fúria foi um dos mais bonitos de sua carreira, na minha opinião, mano. Verdade. Tem QI, tem habilidade, tem... Tem tudo que o Fallen tem. Tazana se meteu embaixo do fogão e vazou, velho. MIBR 10, Fúria 14, é o Fallen X4. Round duro, velho. Round duro, velho. Que isso, Fallen? Meu Deus! Olha isso! É impossível, é impossível, verdadeiro. Não brinca comigo que você vai fazer isso, é impossível, é impossível. ... Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri